Olá, a crise econômica mundial será um dos principais assuntos da cúpula ibero-americana que começa hoje na Espanha. Ministros de Relações Exteriores estão reunidos para discutir o documento final do encontro. No intervalo dessas discussões, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, conversou com a imprensa. Sem dúvida, nas bilaterais, nos pronunciamentos amanhã dos chefes de Estado, em plenário também. E os temas da declaração, como vocês vão ver, é a retomada do crescimento econômico, a importância do setor privado, das pequenas e médias empresas, a ênfase nos projetos de infraestrutura, a ênfase na cultura e na educação, na inovação, ciência e tecnologia, enfim, todo um conjunto de temas. Também vai ser criado um grupo de reflexão sobre o futuro das cúpulas ibero-americanas. Isso poderá ter algum impacto sobre a periodicidade e outras questões. Uma pergunta. Os portugueses e espanhóis devem fazer um apelo para o Brasil facilitar a imigração por causa, principalmente, do desemprego. Como que o Brasil vai receber esse apelo? O Brasil sempre foi um país que acolheu imigrantes de braços abertos e eu acho que a gente precisa fazer isso com toda a atenção requerida. Obrigado. A abertura da cúpula ibero-americana está marcada para esta sexta-feira, às 7 horas da noite, na Espanha, 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff vai discursar na manhã deste sábado, durante a primeira sessão plenária do encontro. A NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.